Olá beleza seja bem-vindo ao meu canal como excluir o seu blog que foi criado no blog né na conta do blog do Google como excluir ele você vai entrar você vai logar aí na sua conta blog e aqui na conta blog você vai vir aqui escolher qual é o blog que você quer excluir eu vou excluir esse daqui ó Juteste vou selecionar e ele vai mudar para este blog aqui Juteste aqui é o blog que eu quero excluir eu vou vir aqui na opção configurações você vai em configurações e em outros bem aqui ó vai aparecer a opção remover seu blog você clica aqui ó excluir blog e clica em excluir este blog pronto o blog foi excluído eu espero que tenha te ajudado com essa dica siga a nossa playlist no YouTube sobre blogger que eu deixarei na descrição com várias dicas para que você possa ir fazer o seu site no blog então é isso aí pessoal espero que tenha te ajudado curta e se inscrever no canal e até a próxima